Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o uso da fatoração simultânea para o cálculo do MMC, menor múltiplo comum. Neste vídeo, trabalharemos com os números 30 e 42. Como determinar o menor múltiplo comum de 30 e 42? Bom, nós começamos separando estes dois números por uma vírgula, colocamos um tracinho na direita, como você observa aí no vídeo, e a gente vai testar agora a divisibilidade destes números pelos números primos naturais. 2, 3, 5, 7... Então, eu te pergunto, algum destes dois números é divisível por 2? Aí você vai dizer, professor, os dois são divisíveis por 2. Como você sabe? Ah, professor, todo o número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Excelente! Então, o que a gente vai fazer agora? 30 dividido por 2, quanto que dá? Dá 15. Então, você vai posicionar o 15 abaixo do 30. Muito bem! E quanto que dá 42 dividido por 2? 42 dividido por 2 dá 21. Então, você posiciona o 21 abaixo do 42. Ótimo! Temos que números agora? 15 e 21. Algum destes é divisível por 2? Não, professor, são não. Então, a gente parte para o próximo número primo. Algum destes é divisível por 3? Professor, os dois são ótimo. Então, vamos dividi-los por 3 e colocar o resultado abaixo de cada um deles. Como assim? 15 dividido por 3 é 5. Então, a gente posiciona o 5 abaixo do 15. E 21 dividido por 3? Ah, é 7. Então, a gente posiciona o 7 abaixo do 21. Ótimo! Temos agora os números 5 e 7. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer não. E por 3? Também não. Qual é o próximo número primo? É o 5. Algum deles é divisível por 5? Sim, professor, o 5 é divisível por 5. Então, quanto que dá? Quanto que dá 5 dividido por 5? Dá 1. Então, você posiciona o 1 abaixo do 5. Professor, o 7 não é divisível por 5. O que eu faço? Quando o número não for divisível, você vai apenas repetir. Então, você repete o 7. E daí? Temos agora os números 1 e 7. Algum deles é divisível por 2? Não. Por 3? Também não. Por 5? Também não. Só vai ser divisível pelo 7. O 7 é um número primo, né? Ok, você vai posicionar o 7 ali. O 1 é divisível por 7? Não. Então, você repete o 1. O 7 é divisível por 7? É, professor. O 7 é 7 vezes 1. Então, você vai posicionar o 1 abaixo do 7 também. Ah, agora acabou. Por que, professor, que acabou? Bom, acabou essa parte, né? Porque no pé de cada coluna da esquerda, temos o número 1. Então, acabou essa parte. Agora, para calcular o MMC, o menor múltiplo comum de 30 e 42, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todos esses números que estão aí na coluna da direita. Ah, e como que a gente vai fazer isso, professor? Vou fazer bem devagar para que você acompanhe bem direitinho. Quanto que dá 2 vezes 3? Você vai dizer, professor, dá 6. Ótimo. Guarda o 6 na tua memória. E agora, quanto que dá 6 vezes 5? 6 vezes 5, professor? É, eu falei para você guardar o 6 na memória. É, foi. 6 vezes 5 é 30. Guarda o 30 na tua memória. Quanto que dá 30 vezes 7? 30 vezes 7? Sei não, professor. 3 vezes 7, quanto que é? É 21. Então, 30 vezes 7, é só eu acrescentar um zerinho ali. Ah, então vai dar 210. Muito bem. 210, gente, é o menor múltiplo comum de 30 e 42. O MMC de 30 e 42 é 210. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau.